Oi galera, estamos em mais um vídeo, e hoje estamos aqui no Roblox, novamente, e hoje nós estamos presos em um lugar que tem um monte de tsunami, e eu acho que vocês vão saudá-lo, e gente já deixa o like seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho, se você não se inscreve, e vamos lá, ative o sininho, para não perder, e não perder, e não perder. Gente, eu acabei morrendo aqui, mas era só de explicação, e vamos lá, então galera, já acabou ali o sininho, na verdade não é o sininho, porque não é maior do que eu matava, vamos lá. O sininho, tem muitas coisas daora, lá para vocês verem, na verdade tem muitas coisas daora, E gente, oh, cadê? Será que tem como sair daqui e ir para outro lugar, sei lá? Eu acho que eu vou subir aqui em cima. Oito, eu quero subir lá, hein? Vamos lá, vamos lá, vamos aqui. Aqui, oh. Vamos lá, vamos lá. Brincadeira. Toque de boa. Já ganhei. E gente, vamos para a próxima. Vamos lá, gente. O mapa escolhido foi feito. Sei lá. Segue a um terreno. Antes que eu te não chegue. Vamos lá. Vou ir aqui... Sobe aqui... Vai... Vai aqui... E aqui... E aqui... Um barulho... Colei aqui... Colei na cabeça do cara. Ele coto na cabeça de lote carro. Laei Laei Luae 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 Kaki 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 Luae Então galera vamos lá gente, estou ganhando todas, só que não, porque tem algumas que eu estou perdendo então vamos lá, ruínas tá, bora lá o vídeo vai ter mais ou menos 10 minutos vamos lá, ruínas vai ver só me subir subir aqui, fica de volta vem aqui, fica aqui de volta vem aqui, fica aqui de volta vamos ver o que tem para comprar é, tem isso não, não, não não tem como comprar tá, bora lá vem, vem vem, vem vamos para a próxima vamos lá gente, mapa escolhido foi a torre mas como você vai conhecer a torre Eiffel lá em Paris e se está em Brasília? eu não sei, eu nem quero saber, senão eu não quero saber é um barulho chato calma a boca, vocês evitam que estão gravando então vamos lá, que eu já estou aqui é... dinocêndio vamos lá brincadeira, vamos lá não é um problema vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.